Boa família, primeiro vídeo do canal aí, certo? Deixa seu like aí Pra quem não me conhece, vou me apresentar daqui a pouco Esquentando a Jurema Pra quem não conhece, essa aqui é a famosa Jurema Meu ganha-pãozinho de cada dia Tá um pouquinho suja, mas tá ligado Não fui trampar hoje de tarde, mano Fiquei o dia inteiro em casa aí Conversando com a nega véia Vou explicar mais ou menos aí pra vocês o que aconteceu Pra quem não me segue lá no Instagram, mano Já vai lá, segue muito nós lá no Instagram Que direto nós tá por lá Essa semana aí, peço desculpa pro pessoal aí Pra vocês porra aí Que eu fiquei meio sumido, né mano Mas... Esquentar um pouco a moto, né mano Que sair daqui já com... Meter marcha na Jurema é osso, né mano Mano, meu nome está coçando Mano, eu não sei o que aconteceu nessa merda aqui Que minha mão pegou E desmonectou o microfox, mano Só que a parada é a seguinte Eu vou ficar aqui rando Eu não sei falar, mano Mas vai ficar aqui passando a minha vozinha Eu vou deixar também um sonzinho aqui Tipo o da Vivo quando você fica esperando Então, vou deixar a musiquinha passando aqui pra vocês Seus cachorros É nóis, já deixa seu like, hein mano Não esquece É nóis, tamo junto Tipo o da Vivo Mano, às vezes eu não sei É porque é a minha primeira vez que eu tô gravando com essa GoPro Então, eu não sei Vamos ali na primeira entrega comigo, família Deixa eu explicar mais ou menos aí pra vocês, mano Como geral sabe aí Eu e a Andressa, mano Teve um desentendimento aí, tá ligado, mano É... O bagulho foi um bagulho chato Ela não tá errada, tá ligado? O guard dela tinha feito... Acho que eu teria uma atitude pior, tá ligado? Eu ia ficar desconfiadão mesmo Mas, mano... Eu não traí ela, tá ligado? Eu não traí ela e... E também nem tenho intenção de trair minha mulher Se é louco, minha mulher é meu fechamento, tio É graças a ela que os bagulho, tipo... Tá acontecendo E sem contar isso também, tá ligado, mano? Ela é uma mina muito zica, tio Papo reto, mano Ela é uma mina muito da hora, mano Mas eu também nem tô aqui pra ficar... Ah, mano... Aí eu ficava... Isso aí, tá certo, caralho Sou viado Olha que louco Dá seta, já entra igual um psicopata To let us pee pra esses caras, mano Por isso que eu falo Motoboy, mano Tem que pilotar e dirigir, mano Os caras entram de uma forma Parecendo que vai... E tá abrindo a porta do banheiro de casa Ah... É isso mesmo que vocês vão estar acompanhando Tá, família? É só loucura, mano Só tem louco pra esses lados aqui, tio E, família Deixa eu continuar lá no bagulho que eu tava falando Olha o outro, ó É o seguinte, mano É... Um ex... Que existe essa, né? Infelizmente Mas um colega Vou nem colocar como parceiro Porque parceiro que é parceiro, mano Não faz a parada que... Não faz umas paradas que esse cara fez comigo, tá ligado? Um conhecido Um cara que eu conheci aí recentemente, tá ligado? Tava querendo trazer pra perto E amizade, os caralho Tava pegando uma ratinha ali, mano E... Que iria meter o Pelé na mina Sei lá Eu também nem tava por dentro desse trampo aí, tá ligado, mano? E pegou, mano E tipo, me mandou mensagem E... E eu acabei colocando umas palavras mal colocadas, tá ligado? Que aí até então nem sabia no que tava... No que ia acontecer ali, né? Até então ele até mesmo chegou a discutir com outro cara aí Que era um... Que era um parceiro dele Que ele meteu o cara no bololô aí também, entendeu, mano? E, mano, o cara a mão sem postura A mão sem visão Sem conduta Mano, o cara sem nada Sem nexo nenhum, tá ligado, mano? E aí o cara me jogou nesse BO aí, família E aí eu meio que entrei com esse cara, tá ligado? Nesse BO Porque eu acabei... Tipo, ah, vou ajudar o cara Acabei escrevendo merda E tipo, mano Acabei me queimando com o meu pessoal, tá ligado, mano? E aí foi mais ou menos isso aí, família Por isso que eu fiquei sumido aí do Instagram, tá ligado? Acabei falando aí Acabei escrevendo merda É... Minha mulher tava totalmente certa de pensar alguma coisa Ou até mesmo de tá brava De querer terminar E tá ligado, mano? A gente quando vê nosso erro A gente tem que, mano Pedir desculpa, tá ligado, mano? A gente tem que reconhecer nosso erro E dar o espaço da pessoa Da pessoa pensar Da pessoa refletir Analisar tudo o que tá acontecendo, tá ligado, mano? Aí, mano Fiquei esse dia tudo, tá ligado? Fora do Instagram, mano Nem quis aparecer, mano Porque... Eu não... Quero passar um bagulho Sem ser bagulho transparente pra vocês, tá ligado, mano? Nós é a transparência E nós é... O que nós mostra, tá ligado? Eu... Acabei ramelando com o meu pessoal, tio E... Não traí Não traí Ela sabe disso Ela é... Ela sabe Que se eu tivesse traído a Andressa, mano Com certeza uma hora dessa Eu não estaria gravando vídeo pro canal Eu estaria a sete palmos do chão Entendeu? E... Eu esqueci o número da casa 45 É aqui desse lado Aqui, ó Aqui Aqui é onde mais demora Pra fazer entrega nesse lugar Pode ir pra Fertar ali a campainha, né? Pra ver qual que é Ó a jurema aí, família Essa é a minha jureminha Tem que dar uma atenção nela Tirar esse escapamento Colocar uns bacalhau Vou dar uma atençãozinha nela Pro canal Só trazendo um conteúdo aí pra vocês Falou? Ih, cadê uma pessoa de sacada aqui Que não desce? Pizza! Peraí, se a pessoa não desce? Ih, obrigado, hein? Boa noite Falou Obrigado, hein? Vou falar sobre esse bagulho de caixinha com vocês, mano Mano É mal gratificante, tá ligado, família? Quando a gente ir, mano Ganha caixinha Independente do valor, tá ligado? Ih, 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 ih Eu ia falar? Esqueci É, então, mano É mal gratificante, tá ligado, mano Quando as pessoas dão caixinha pra motoboy, mano Pra motoboy ou pra qualquer serviço aí Que se faça, tá ligado, mano Devia ser costume o pessoal Dar caixinha, né, mano Devia ser um bagulho tipo É... Não É tradição a gente dar caixinha, né, mano Porque, mano Pensa comigo Se você dá, mano Cada pessoa que eu fizer entrega Me der um real Eu fizer 20 entregas, mano É 20 conto Eu já posso colocar gasolina na moto Pra trampar no outro dia, tá ligado, mano O bagulho é da hora, mano Isso é louco Recebe uma caixinha assim, uma 3 real Tipo Cara, ó Deu 3 real de caixinha, mano Tá ligado? Aí eu vou ali no outro Ali faço mais uma entrega Eu vou dar 5, já é 8 Mas eu já vou ali também O cara já dá mais uma caixinha também E já você vai ver, mano Só de caixinha já deu pra você ficar De como? Né? Já salvou a gasolina, né, mano Já dá pra você fazer umas caminhadas, né, tio? Tá ligado? E é isso, família Então foi isso aí que aconteceu Tá ligado, mano? É... Esse desentendimento aí com o meu pessoal Com a minha mulher, tá ligado? Mas, graças a Deus A gente tá se resolvendo Ela viu que eu não traí ela Que eu, mano Jamais, você é louco, mano Fazer isso com a minha mulher Você é louco É meu porto seguro Meu tudo Minha vida Mãe do meu filho, mano Tá ligado? Então, mano É... Foi isso que aconteceu, família Acabei falando merda Falei merda E as palavras erradas E, tipo assim Como eu não estava também No intuito de... De, tipo Fazer algum bagulho Com o meu pessoal Eu não apaguei, mano Deixei o bagulho lá, tá ligado? Deixei lá, mano Ficou lá Ela pegou meu celular Foi mexer, tá ligado? Mano, porque toda mulher assim Esquece Não adianta Toda mulher vai olhar O celular do seu marido Do seu namorado Mano, elas vai olhar Ah, mano Parça Quando estiver dormindo Ela vai pegar É digital Só você colocar do pé E ela não souber ainda, pai Esquece Mano, mulher é assim mesmo, família Ixi, será que tá tendo comando aqui, mano? Os caras direto Faz comando aqui, mano Mas não Meu tio, tá ligado? E as meninas aí também Que tá me vendo aí, mano Que tá aí No meu canal Que várias meninas também Acompanham o bagulho Tá ligado? Cês sabem, mano Mulher Quando quer, mano Quando quer mexer, parça Deixa, mano Deixa, porque senão O bagulho Você vai entrar no maior bololô E o bagulho Não vai ser legal Nossa, eu já ia fazer aquele vídeo lá Dar um tapão na lateral Ai, cara Os caras iam ficar bravos Ó o outro, ó Achando que é da rota Esse merece um tapinha, né, mano Mas não vou dar, não Que trabalha na força tática O outro Quer ficar andando Com os braços pra fora Aqui, mano Aqui o bagulho é louco, tio Esse horário aqui, família Falar pra vocês, mano Esse horário É o pior pra andar na mutinga Na Raimundo Em qualquer lugar, tio Na quebrada Esse horário aqui É o pior Pra se andar Mano, quem me trombar No meio das entregas Fica com vergonha de falar comigo Não, tio Já fala, é Já troca um papo Já vem Faça entrega pra várias pessoas Que já acompanham Eu e a Andressa aí, ó Puts Que isso? Gosto de deixar a Jurema aqui, mano A Jurema tem que ficar aqui Que é a Tiana dela Esquece Vamos aí pra segunda entrega Pra segunda entrega ali De quebrada De quebrada Marcha, 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 marcha Marcha no que é, filho Esquece, esquece, esquece Será que eu vou trombar com um parceiro aí na rua? Sabe? Ai, filho Vixe, esses caras toda vez para aqui Ainda já passa como? Bolado Vixe, os caras como? Os caras aí, ó Virou da rota, caralho? Você dá força pra ficar com o braço pra fora? Vixe, o bicho já O bicho já deu como? Já deu logo um pulo Ai, caralho Olha logo o salão do parceiro ali, mano Chavão palmeirense Sem noção E nós tá como? Trajado de São Paulino Esquece, filho Que nós é outra fita, né? Que nós é outra fita Que nós é outra fita Que nós é outra fita Mano, acho que é a próxima, mano Acho não Certeza que é a próxima Isso aqui não é Erva maçã Nem nunca na vida Pera que as ruas aqui É tudo igual, mano Mas acho que é essa aqui, ó Vamos ver Essa aqui mesmo Erva maçã Esquece, é de 5 aqui, ó Boa noite Beleza Tranquilo Só nos rolês de motoca Dando uns grauzinhos Tá ligado Ah, tá ligado Gravar, né? Vê se vai ficar rico É, nóis Vou botar todos os meus clientes Pra me assistir Eu tô nem aí Esquece Tá nessa Brota Eu quase Eu pego o buraquinho Ó Já se inscreve aí No canal aí Que nós vai ficar o grau, filho Ainda nós não tá o grau, não Mas nós vai ficar Esquece Quase eu pego o buraco Já vai acabar Com a roda que eu não tenho Ô Bagulho estranho, né? Ai Mas bagulho já ia como Já ia dar uma zoada já, mano Tá ligado, macho E mano Família Eu, mano Eu vou falar uma bagulho pra vocês, mano Eu tô começando o canal, mano Mas eu gosto de vir fazer entrega, mano Mano Trampar nas entregas É outra fita, tio Esquece, mano Você fica na rua Você trompa os parceiros Mano Você não fica preso Você tá aqui Você tá ali Tá ligado, mano E mano Bagulho você ganha dinheiro, tio Essa que é a parada Nas entregas você ganha dinheiro Qual o parceiro aí Vamos ver se tá buscando Fica com o braço pra fora, parça Tá achando que é da rota? Cadê o chavão? Olha nós Os parceiros aí Da quebrada De quebrada Linha verde E o bagulho é louco E o processo é lento Quem tá mandando é o filho Esquece Nossa, quebrada Quebrada hoje tá como, mano Tá gostosinha, mano Não tá frio Não tá calor Tipo, tá calor? Não Vou falar que não tá calor Vou tá mentindo Tá calor pra, mano Pra burro Mas tá ligado, mano Salve Corredor da morte Corredor, mano Você tem cacô, mano Ligeiro Se não, esquece Olha o menor Dá um salve, menor Contra farols Mano, a mão, família Eu tava vindo aqui, ó Nesse corredor, mano O moleque veio, mano Cacetou a tiazinha Bem aqui, ó O moleque veio Que esse farol aqui, mano O bagulho dele é o seguinte Esse farol aqui, ó Ele fecha Não dá nem tempo Da pessoa atravessar a rua Ele já abriu de novo Tá ligado? Olha o moleque veio No aburrimazinha Nem falo com esse moleque, mano Aí Mano, ele vindo como Tacado, tacado Mano, ele pegou, mano A tiazinha A filha da tiazinha, mano No meio, tio Nossa, do jeito que ele pegou Ele mandou Pum Mano Falar pra você A tiazinha voou longe, mano E eu tava vindo atrás Nossa, eu parei a moto Na hora, já dei mal a tensão Tiazinha já Ai, minha perna, minha perna A mulher também A filha da mulher Mesma fita Nossa, minha perna Minha perna, mano Esse moleque pegou Tá ligado? Ele pegou uma moto, mano Ele mandou macho, tio Oxe, ele esperou resgate Nada Ninguém Chegar, nem nada O cara pegou, mano Mano, nossa Ele pegou a tiazinha, mano Nossa, ele deu uma cacetada Na tiazinha, mano Nossa, ele jogou a tiazinha A longe, mano Papo reto, família Nossa, esse dia O bagulho foi louco, mano A tiazinha foi como? Pro hospital Teve que ir jantambulando Mano, assim, mal bagulho de louco Mal presepada Mas graças a Deus A tiazinha ficou como? Ficou bem? Tá ligado? O que importa, né, mano? Acidente também O que acontece, né, mano? O bagulho é louco Mas Olha o outro, ó Como que nós sabemos Seu filho é de uma puta Ricardo Abed Qual é o nome? Lá no final ainda Mas vamos embora Não vai trocando um papo, né, família Lá no Vista é da hora, família De encostar lá no Vista, mano Nossa, o Vista é a mesma fita Marcha no Kiev Esquece E foi melhor, mano Então Como eu tava falando Do meu projetinho pra vocês, mano Eu queria Eu tô querendo, né Mexer aqui na jurema Querendo trocar esse tanque aqui Esse tanque aqui, ó Tá com amassadão ali, ó Aqui, nessa parte aqui Tá ligado? Tá zoado aqui também Quero trocar esse escapamento, mano Segurar a moto demais Esse escapamento aqui, mano E trocar a roda traseira também Porque de motor, filho Esquece Coração da bichinha tá como? Parecendo o coração do Bernardo Novo Olha, mano Ó, isso aqui que não pode Aí a favela não vem Se o cara não dá seta Já entra Falando no celular Chama que tá em Beverly Hills É, tô em Beverly Hills, caralho Cheguei em Beverly Hills Acabei de descer do avião Ó, busão Quer entrar? Um busão Você vai entrar onde, ô, infeliz? Mano, eu acho que esses pessoal Não tem noção de espaço Tá ligado? Mano Ô, tio Vamos ter noção de espaço Não fica no meio do bagulho Corredor, tio Não tem jeito Corredor foi feito pra motoboy, tio Você queira, não queira Gostou, não gostou É, o corredor é nosso É nosso corredor, tio E já era, família Isso, esse bagulho ali Mas o policial tá aí Mal cota já, mano Mal cota de verdade Os caras só me olhando Tipo, mano, esse louco aí Gravando Será que esse louco tá gravando? Tá ligado, mano Deixa eu ver O que que acontece por aqui Aí, ó Meu pessoal só mandando aí, ó Acompanha-se direto aí, ó Vocês é zica, cara Esquece Amo vocês de graça mesmo, família Mano, quando eu tô triste Que nem esse bagulho aí Que aconteceu aí, mano Tava mó tristão, tá ligado? Mano, vocês mandaram Várias mensagens da hora, mano Várias mensagens de mil grau mesmo Um bagulho como, mano Motivo Nossa, motivação total Tá ligado, mano? Ih, mano Eu Eu, mano Fico sumido E vocês Tá nem aí Porque vocês é um Torra mesmo, mano Vocês, mano Vocês é zica De verdade mesmo, família Eu gosto de vocês de graça E aí, amigão Vai ficar onde? Aqui, ali Não decidiu E, mano Eu gosto de vocês de graça, mano Vocês, mano Vocês é zica, mano Papo reto Oxe, quantas vezes Já não me peguei tristão Vocês já Tá sumido Porque, seu porra Porque, mano Pra quem tá chegando agora aí, ó Não leve a mal Não me queira bem Entendeu? Só que eu sou acostumado assim, mano Mano Lá no meu Instagram, lá Bom dia, seus porra Boa tarde Boa noite Forte abraço, seus porra E aí Se é macha E tá ligado, mano Porque, mano Nós não tem que ficar montando nada não, tio Nós tem que ser o que nós é, tá ligado? Nós é assim E nós é assim, tio E esquece, mano O bagulho nós é assim, nós é assim, tio Favelado Boca pôde Não, boca pôde não Que você é louco Não tem uma alito não, tio O bagulho nós é boca limpa Nessa Só que o bagulho nós é, mano Fala palavrão Mas é brasileiro, tio Já viu o Brasil? Qual brasileiro que não fala palavrão, meu amigo? Todo mundo fala palavrão no Brasil Todo mundo Então, mano O bagulho Eu sou acostumado assim, aí seus porra Pá, então já sabe, mano Já comenta aí Salve seu porra Até que, enfim Você começou as porra dos vídeos Porque, mano Eu vou falar pra vocês Vocês estavam me cobrando o vídeo É? Cadê o vídeo? É? Não sei o que Então, agora Tá tendo vídeo, né? Então, vocês já vêm Já vêm Que tá tendo vídeo agora Ô, tô querendo andar no meio da rua Você tá achando o dono da rua Então, vocês já podem vir Porque tá saindo vídeo aqui Primeiro vídeo do canal aí pra vocês Falou? Então, já vem que vem Não vem de causada não Já curte aí Já comenta Já compartilha Já manda lá no Insta Lá e me marca O primeiro vídeo desse porra aí, ó Já escreve logo assim O primeiro vídeo desse porra aí, ó Já era, filho Macho, esquece O bagulho é com O bagulho é louco Esquece Esquece Aqui nós é o quê? Tudo a mesma vida Mano, aqui é um lugarzinho Da hora de morar ao Vista, mano Aqui, ó Aqui é cheio de praça, mano Eu gosto de praça, mano Papo reto Umas pracinhas é da hora, mano Umas pracinhas, ó Que já uma Uma pracinha aí, ó Eu estudava numa escola Que tem aqui bem Do lado dessa praça, mano Que, no fim E a seta? A seta não é cur não, amigão Pode dar Aqui, ó Pra lá já é outra praça Quer ver? 490 Aqui nós já saíram até onde Que é a casa do cliente Aqui, ó Esse cara faz pizza quase todo dia, mano Esse cara aqui Graças a Deus, hein Continuem assim pra dar emprego pra nós, né? Porque senão nós tá na como? Nós tá na roça Esquece Ele pelo menos Ele atende rápido Esse cara aqui, né? Vamos lá Ele vindo agora Sexy Sexy for my love Sexy for my child Me chave, hein? Putz Ele pediu de um troco Vou pegar aqui Quanto que é Vem, então Um tão de troco Boa noite, meu patrão Beleza? Aí, chefe Obrigado Boa noite Fica com Deus Mano Sem maldade, família Eu preciso gentilmente, mano Trocar essa roda aqui, mano Mano Essa roda aqui, mano Olha Falar pra você, mano Não dá pra mandar uns graus de segunda, mano Porque se eu vim muito Mano Eu tenho medo de virar, tá ligado? Eu sou meio desengonçado, mano Fico meio pá de virar, mano Aí o freio Eu aperto no freio Às vezes o freio Não freia não, mano Ele não volta não, tá ligado? Aí o bagulho Às vezes freia e trava Fica travado O freio A roda não roda, tá ligado, mano? Então Bagulho O cara me enrolou nessa roda aqui, mano Falar pra você, mano Tomei, mano Não há um prejuízo Que eu vou te contar, hein, mano Mas tá ligado Perdeu um cliente também, né, mano Aqui se fala Que se paga, filho Tá ligado, mano Perdeu um cliente Eu mesmo já não volto mais lá O cara Não Essa roda aqui, amigo Essa roda aqui é nada Não sei o que, mano A roda é boa mesmo, parça O cara me cobrou 300 reais, mano A roda, mano Velha, mano Roda velha, mano Olha o Rafa O dono da pizzaria também, ó Vou falar pra ele dar um salvinho aí no canal Ó, dá um salvinho aí no canal, Rafa Aqui, ó Só um salvinho, caralho Você é louco? Rafa é da hora, mano Ele que é o dono da pizzaria também, família O bichão é como? O bichão sofreu hoje O bichão é zica O bichão é zica, mano Por isso que não se dá bem Porque o bichão é Mesmo uma fita Que é? Ou o quê? Virou polícia agora? Fica me chamando? Ou? Meu nome é ou? Meu nome é Felipe, xará Tá de brincadeira? Acho que eu vou encher um pouquinho esse pneu aqui Porque Tô sentindo ele meio mole, mano Sei lá, mano Família, também quero saber se o áudio tá ok A imagem tá como? Já comenta aí Fala pra mim aí o que vocês achou aí, mano Tá ligado? Geral Ah, começa, começa Mas, mano, eu quero trazer bagulho de qualidade pra vocês, tá ligado? Então aí, ó Fui atrás da GoPro Fui atrás do suporte Quero trazer também coisa de qualidade, né, mano? Tá ligado? Não é porque nós tá começando É que nós temos que começar de qualquer forma, né, mano? Se você quer viver Se você quer viver disso aqui Se você quer Sabe? Você tem que comprar, mano Equipamento, tia Você tem que comprar produto Mano, acho que tá gravando a família Caralho, sou bonito demais, mano Ave Maria Cabo bonito da porra, eu, mano Às vezes você olha assim pra mim e fala Caralho, mano Não errou isso do seu pai, não, mano Esquece Não que meu pai seja feio, né, mano? Mas também, meu amigo Meu pai não tem o nariz, não Na fila do nariz Meu pai passou a décima, a primeira e a nona vezes Por isso tem o nariz assim, mano Tadinho do Bernardo Porque a Andressa também A Andressa veio com o nariz maior que o meu Tô zoando Que nada Faz maldade Na fila do nariz aí A Andressa também, mano do céu Olha, deu uma passada, moleque Uma passada Uma passada Os caras querendo se beijar em cima da moto Da moto É não, mano É um mano e uma mina Um tio e uma tia Porque tem E aqui, mano Aqui a parada é a seguinte, mano 19 não é 20 Não é isso, é macho Macho no Quirelson Família, eu quero que vocês também me ajudem Tá bom? Por favor, mano É, manda sugestão de vídeo aí Pra mim ir pegando Que eu tô começando agora Então vocês têm que me ajudar também, mano Parece que a parada Se você tem freio, você tem grau, parça Eu aprendi isso, tá ligado, mano? E ó que eu nem sou grau não, mano Grau pra mim mesmo aí, ó Mano Ricardo, Lincoln, João, Éder Esses caras aí é outra fita, né, mano Tá ligado Mas Mas também pode Tá ligado Nada é impossível, mano É Eu achei um podcast do Do Ricardo Tava o Ricardo Tava o Lincoln Tá ligado E eu assisti uma parte Que uma parte muito Me chamou a atenção, mano Que foi a parte do Ricardo Muniz Tá ligado Ele falando Mano, ninguém é melhor que ninguém E realmente, mano Tá ligado Ninguém é melhor que ninguém mesmo não, família O bagulho Se você quer, mano É questão de treino Tá ligado, mano Você treinar Pá Se dedicar nos treinos Tá ligado Daqui a pouco você vai tá como? Daqui a pouco você vai tá alinhado, tio Você vai tá como? Você vai tá já o grau Já Esquece Então, mano O bagulho é treino, mano Eu mesmo sabia nem andar de moto, mano O bagulho é que Desde no vão Eu sempre fui Tipo, loucão Tá ligado Primeira moto Que eu andei mesmo Foi do meu pai, mano Que eu peguei escondido dele Tá ligado Peguei escondido dele A moto Olha que bagulho louco Eu tava lá Eu falei pro meu pai Falei Pai, deixa eu lavar a moto Pai, né Você vai trampar com a moto toda suja Pô, mete o Johnson, né, mano Mas nem Ele já sabia que Que eu era meio doidinho já, né, mano Aí ele é Vai lá Lava lá a moto Lava aí Nessa, mano Que eu lavei a moto, tio O bagulho Eu Moto escondida, tá ligado Ele pegou Saiu com minha mãe Acho que ele tinha ido no mercado E ele tinha falado pra mim Não sai com a moto Lava a moto Mas não sai com a moto Tá ligado Aí eu não Pode ir pra, mano Vou sair Eu não Pode ir pra Vou sair com a moto, não Vou lavar a moto E ir pra Mano Eu olhei pra moto A moto olhou pra mim A chave tava no contato Falei, mano Não é nada Sem nem andar Mas eu vou aprender agora Falei, né Aí eu peguei Liguei o bagulho Deixei morrer Quatro, dez vezes O bagulho E fui como? Só Esquece, fi Só fui Mandando marcha Não sabia reduzir Não sabia merda Só sabia onde que era o freio Embreagem, né Isso aí nós sabe E mano Falei, mano Quer saber, mano Vou mandar marcha Mano Eu sei que comecei a acelerar o bagulho E me empolguei Acelerei Acelerei O bagulho Vim tacando Não caí nesse dia Tio Não caí, mano Mano Mas, mano Vim tacando o marcha Família Bagulho, mano Fui passar lá na Genoa Lá, mano Bagulho Acelerei Igual um louco O bagulho pegou, mano Fui entrar na curva Tá ligado? Parei de acelerar E pertei Que é embreagem Mano Bagulho, tio Nossa, mano O bagulho, mano Quase que eu Me encasseto, tio Só de que Não tinha carro Não tinha nada Mas, mano A pancada ia ser tão grande Que eu acho que Eu ia morrer Acho que eu ia morrer, tio Papo reto, mano Porque, mano O bagulho tava vindo Muito rápido Família Eu tava vindo, mano Como? Chutado, mano O bagulho tava vindo Como? Pá Pá Mano Vindo chutado mesmo Tá ligado? Mas graças a Deus Você é louco Mano Cheguei em casa Que tava em casa Meu pai Por isso que Só tava esperando Eu sair com a moto Pra ele chegar Eu cheguei Com a moto Ele Quanto você tava? Eu Me dar uma voltinha De moto Mano Doze anos Eu tinha, acho Falar pra vocês, mano Moleque cadê Que tá me acompanhando Aí, ó, mano Estudar Estudar Que o bagulho é louco Fih Sem estudo, mano O bagulho sem nada não Fih Tipo assim Não terminei os estudos Tá ligado? Mas, mano Tá ligado? Nós tá mandando macho Mas é o trampo Logicamente Se o trampo falar mais alto Mano Manda macho nos trampo Vai de primordial Aí É o estudo, né, mano Tá ligado? Vai virar um analfabeto burro Tá ligado, mano Que aí você pode ser o que você quiser Ah, eu quero entregar pizza Boa, da hora legal, mano Mas O estudo, né, mano Tá ligado? Você não sabe o dia de amanhã, mano Amanhã pode acontecer algum bagulho, né? Você ficar com um perdidão Pichando que a vida é GTA, fi Esquece O bagulho é louco Se jogar linda Eu tô lá na garaná Não tô mentindo Gosto que não tô mentindo lá também, não Que tempinho hoje Tio Brelos, mano De verdade Tempinho tá como? Tempinho tá bom hoje, hein, mano Nossa, eu vejo a hora de ir pra praia, mano Sério, família Vou gravar aí pra vocês aí Como que vai ser lá na praia Mas será que eu sou um merda mesmo, meu? Eu bati a mão no microfone de novo Aí saiu Me perdoem, família Eu tô aprendendo a editar ainda, tá? Mas no próximo eu juro que Eu vou tentar não bater Desculpa Mano, dando grau, tá ligado? Ficava vendo os moleque, mano Nossa, bala caralho, mano Olha que bagulho que da hora, né, mano? Dá numa roda só, né? Equilíbrio, né, mano? E sem contar, mano Que o grau, ele ajuda Você fica mais equilibrado na moto Você consegue, ó Jogar mais a moto Sei lá, mano Você fica mais solto Ó, e outra, família Tudo é É... Tem um bagulho Jeito de sentar na moto É... Jeito de acelerar Mano, tudo Não é achar que você tem que pegar Solta a embreagem, acelerar forte Foda-se Não, não é assim O bagulho, mano Tem que ir na maciota Tá maciota Eu tô chegando Olha o currado ouvindo Mas deu tempo de passar Os moleque tá fluindo Pega logo a visão Inscreve aí no meu canal Não esquece de curtir Compartilhar com o geral Que o bagulho já tá doido Mano, eu vou te falando A rima na hora Nós vai mandando Improvisando Porque o bagulho é sério Eu não deixo pra depois Grau é arte Sim, se não gostou Mandar pra dois Pra dois Nós tá mandando O bagulho já tá sério O grau sempre foi arte Isso não é um mistério Aí carro de preto Vê se dá uma segurada Vê se dá uma esperada Que o mal toca Tá milhão Por nós passar milhão Não sei Parar de ser Nossa, eu pego o maior brisa, mano Tem entrega? Tem Professor Araújo Coelho, mano Eu sabia onde era essa rua, mano Só que eu esqueci Já sei do Calil Vem um break rápido, fi Lá mesmo, é do Calil Professor Araújo Coelho É lá mesmo Quer ver? Macho Volta com a macho Pra ver se é lá mesmo É lá mesmo, tio Tá nessa Ó, fi Professor Araújo Coelho, xará O bagulho é louco Esquece Quer ver? Que é aqui mesmo Professor Araújo Coelho Ó Vamos ver Ah, não Não é essa Deixa eu ver o número aqui Que a gente já descobre agora, fi Pra que eu levei o número Aqui mesmo, fi É aqui mesmo E se eu não me engano Eu sei a casa que é já Se eu não me engano Vamos ver Onde que é a casa Mano, esse negócio aqui do Da GoPro que tá me incomodando bastante Tá pegando demais no meu nariz Sério mesmo, mano O bagulho fica coçando aí Não, sabe Fica incomodando, mano É 707 É ali, ó 707 Só entrega PIZZA Ah Deixa eu ver que eu já tô até vendo Vai demorar Pab 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 Vê Eu tava gravando e falando com vocês aí Mas eu não sei se foi, mano A bateria da GoPro descarregou, tá ligado? Tem duas baterias essa GoPro aqui Então uma já descarregou Coloquei a outra aqui Vamos ver o tempo aí de duração A outra deu pra mim gravar Umas paradinhas aí pra vocês Mas Continuar gravando aqui, né, até o final da noite Olha o cara, ó Ele não dá seta e ele quer ficar no meio Ele não dá seta e ele quer ficar no meio Aqui, ó, no meio Ele quer ficar Ele não sabe ficar nem lá, nem aqui Ele quer ficar aqui, ó, no meio Brincadeira, hein, mano Nossa, aqui é um sonho de consumo de morar aqui, ó Nessas casas aqui, mano Até lá pra baixo, lá Você vai descendo, mano Você é louco, bagulho, mano É só casão, família Papo reto, mano O bagulho é só Ó o bagulho Vai dando uma olhada aí pra vocês verem Mano, é só casão pros lados de cá, mano Aqui, no parque E, ó, pra quem não sabe Minhas tatuas ali, ó Meu... Onde eu faço minhas tatuas O Naita aí, ó, é onde eu faço tatuagem, família Gustavo, falar nisso, ó Tem que terminar em minhas costas E aí, mano, esse bagulho de câmera aí funciona? Funciona? Deixa eu parar aqui Então, família, o vídeo mais ou menos foi esse aí Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Pra quem não é inscrito, já se inscreve aí no meu canal Espero que vocês gostem do vídeo E, mano, é só marcha, tá ligado, mano? Tá gravando, tá gravando Dá um salvinho aí, família Pro Instagram Vou postar isso aqui lá no Instagram, mano Espero que vocês Vão lá me acompanhar também no Insta lá, mano Insta é como? Geral lá, no Insta Dá um salvinho pro Insta aí Família do YouTube Esquece, filho Esquece Esquece Tá, 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 tá Lembro que vocês gostem aí do vídeo aí E que vocês me acompanhem mais e mais aí, família Dando uns graus, ó Só uns grauzinho de leve E é marcha Marcha no que é Obrigado Curte, comenta, compartilha Dá essa força aí pra nós E bora